Porquê Los Pepes? Perseguido ao esporte Pablo Escobar, foi assim a origem do conceito, da ideia, mas foi mais numa onda de simplesmente assinar peças que estávamos a pintar. E na altura estávamos a ver aquela série dos Narcos, em repeat, porque estávamos a viver na Polónia e não tínhamos internet. Era a única série que tínhamos para ver. Sabemos que não começaram pelo grafite, mas têm alguma base no grafite ou gostam do grafite? Eu não tenho base nenhuma no grafite, adeus, tinha amigos que faziam, eu era a seca que ia para casa, não ia com eles. Quando comecei a andar com o Francisco e quando o conheci, o Francisco não me introduziu no grafite, mas foi ele que me começou a mostrar, eu comecei a estar mais atenta. Pronto, acho que toda a gente fez os seus boços nas paredes. E às vezes com os meus amigos fazíamos algumas brincadeiras, mas também nunca foi uma coisa muito séria. E depois quando entrei na faculdade até tentei ir logo mais para a arte urbana. E depois conhecemos-nos. E começámos a fazer a nossa cena. Umas coisas assim, o início também. Eu não sei se dessa água boa. Qual é que foi a vossa origem individualmente com o vosso trabalho? Conhecemos-nos no Porto quando estávamos a estudar e o Francisco tinha um ateliê, bem fixe, e começámos a andar, já não há. Começámos a andar e começámos a passar muito tempo em ateliê. E não foi, tipo, não decidimos, olha, vamos começar a trabalhar os dois juntos. Começámos, mas não, a Francisco mecia nos meus desenhos, eu às vezes mecia nos... Mas nada assim muito sério. Depois fizemos Erasmus e aí começámos a desenhar mesmo os dois. Fiz, e quando voltámos para Portugal assumimos mesmo que íamos começar a pintar, mas foi sempre gradual, não foi tipo, olha, vamos trabalhar juntos. Não, até era um bocado, imagina, nós dizíamos que era uma discussão gráfica. Eu desenhava, o Francisco desenhava, ficava irritada, ficava fixe, o Francisco mecia, e depois eu mecia por cima, depois eu ficava irritada porque eu tinha mecido, portanto era tipo um jogo, nunca era uma peça finalizada. Acabaram por se adaptar um bocado ao trabalho um do outro e criaram uma coisa vossa. Sim, eu acho que nos adaptámos ao trabalho um do outro, e depois também nos começámos a adaptar também à dimensão dos trabalhos. Portanto, é uma evolução constante. Como é que descobriram que davam uma boa dupla artística? Ainda estamos a descobrir. Ainda estamos a descobrir. É, acho que ainda não fizemos o nosso melhor de trabalhar. Quer dizer, funcionamos muito bem, também não estou a dizer que funcionamos mal. Estás a repensar na tua resposta. Não, 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 não. Você não faz, achei que há sempre lugar para melhorar. Deixa lá pensar, talvez aquela pergunta, vocês são namorados? Sim, não. Mas somos, mas somos. Já fizeram bombing? Não. Tu já? Mas já fizeste bombing comigo? Lá no Porto? Também, uma vez, mas fui empanhada. Qual é que foi o máximo de smiles que já desenharam numa parede? 23. Ah, é mesmo? É. Sabes mesmo de cor. 23. Agora vamos para as fire questions. Spray ou tinta? Tinta. Artista que vos tenha influenciado? Camilo Alala. Sainer. Qual é a vossa parede mais instagramável? A do IDB. Está a nível das influencers? Todas, já. Cor favorita? Azul. Cor de rosa. Colombo ou vasta gama? Colombo. Colombo porque somos estilheiros. Zona ti. É. Pintar escadas ou pintar carros? Carros. Carros. Ah, escadas deve ser bem chato. Preferia eu nunca mais desenhar smiles ou pintar para sempre a preto e branco? Para sempre a preto e branco. Não, não, não. Nunca mais desenhar smiles. Nunca mais desenhar smiles. E não podem fazer às escondidas, senão nós vamos lá a checar. Então não preferia nenhum. O que diz a vossa lata? Que nós pintemos com pincel. Hahaha. Ahahahah. Tchau.